Música Olá, Diona Silva, poetisa do cuidar. Neste livro aqui, A Viagem Fantástica em Cordel, pela história da enfermagem, eu falo de uma mulher incrível que lutou, que é exemplo para a enfermagem. E eu vou contar um cordelinho sobre essa grande mulher. Teoria ambientalista de Florence Nightgale. Na história em Fui Ela, a primeira teorista, bora assuntar agora quem aparece na lista. Um salve para Florence e teoria ambientalista. Vice que Dernia, antes do saber do cuidar existia, Florence Benladina matutou bela teoria. Do ambiente limpinho, após infecção saía, Florence Nightgale criou a teoria ambientalista quando atuava na Guerra da Crimeia. Florence Nightgale é um exemplo para a nossa profissão. Uma grande guerreira, se embora, lutar, lute como uma enfermeira. Tchau. Tchau.